E mais de 4 milhões de estudantes se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio até agora. O prazo termina nesta sexta-feira, 15 de junho. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registram a maior procura. O exame é para estudantes que vão concluir o Ensino Médio em 2012. A taxa é de R$ 35,00. O Enem será nos dias 3 e 4 de novembro.